Fala torcedor, esperamos que vocês estejam junto conosco do início ao fim da competição. A gente sabe que vai passar por altos e baixos, é muito difícil a Série B, mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor. Então que vocês prestigiem, que vocês nos cobrem e sem dúvida nenhuma a gente vai fazer o nosso melhor aqui. Abraço a todos. Abraço a todos.